Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A partir de 2017, os repasses para estados e municípios do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, vão ser feitos todo mês. A medida, anunciada hoje pelo Ministério da Educação, é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Malu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes dessa mudança, o repasse a estados e municípios era feito em parcela única até o mês de abril do ano seguinte. A partir do ano que vem, esse repasse passa a ser mensal. Para o período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, o governo estima liberar R$ 1,290,000,000 para complementar o Fundeb. O MEC antecipou para este ano a liberação de R$ 1,250,000,000 para complementar o piso de 2016, que seria pago somente em abril do ano que vem. As ordens bancárias foram emitidas no dia 21 de dezembro e os valores depositados nas contas de estados e municípios na última segunda-feira, dia 26. Outra mudança na portaria dos Ministérios da Educação e da Fazenda se refere ao valor mínimo anual por aluno, que passa dos atuais R$ 2.739,77 para R$ 2.875,03. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destaca a importância das mudanças para as contas de estados e municípios. Vamos ouvi-lo. Vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir na data da lei o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses mês a mês a partir de 2017 para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. R$ 1 bilhão para o combate à seca no Nordeste. O dinheiro foi anunciado hoje. O presidente Michel Temer destacou que uma das prioridades do governo é levar água para a população que sofre com a estiagem. 4 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Dona Ana mal pode esperar para ver a água chegando no assentamento Cachoeira Poço de Pedra em Belo Monte, no semiárido alagoano. A produtora rural nasceu e se criou enfrentando a seca. Só quem mora lá no sertão é quem sabe o sofrimento que é viver nessa seca, né? Só em saber que ela pode chegar aqui ao meu alcance é uma felicidade muito. Desculpa, tá? Investimentos antecipados para quando a seca chegar, não pegar o nordestino desprevenido. O Ministério da Integração Nacional repassou R$ 230 milhões para obras que vão diminuir os efeitos da seca para moradores do Ceará, Pernambuco, Paraíbe e Alagoas. As medidas vão permitir a redistribuição da água do projeto de integração do Rio São Francisco. Além de nós quitarmos todas as dívidas, nós estamos chegando, presidente, a um montante de recurso que ultrapassam R$ 573 milhões disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez, presidente, não apenas não devemos os estados, como estamos colocando o recurso à frente, disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras. O Cinturão das Águas do Ceará vai receber R$ 100 milhões do governo federal. Quando concluída a etapa, mais de um milhão de pessoas vão ser atendidas. Já o governo de Alagoas vai receber mais R$ 53 milhões de reais para prosseguir com a execução do canal do Sertão Alagoano. Os trechos 1, 2 e 3 já foram entregues. Cerca de 358 mil pessoas já são beneficiadas. A adutora do Agreste, projeto essencial para o fornecimento de água em Pernambuco, vai receber R$ 42 milhões. A etapa, com 571 quilômetros, inclui adutoras, reservatórios e estação de tratamento de água. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas vão receber água em 23 municípios pernambucanos. Outro estado que vai contar com recursos é a Paraíba. São R$ 35 milhões para a construção da vertente litorânea. Com 130 quilômetros de extensão, ela vai abastecer mais de 631 mil pessoas no Agreste Paraibano com a água do Rio São Francisco. Também foram anunciados R$ 756 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a construção de 133 mil cisternas e micro açudes em 15 estados. Mais de 1 milhão de pessoas vão ser beneficiadas. O recurso também vai garantir água potável em todas as escolas públicas do semiárido brasileiro. É o maior valor feito, destinado num só ano, para o enfrentamento à seca. Nós vamos, pela primeira vez, atendendo a 7 mil escolas com esse recurso, fazendo cisternas de 50 mil litros para 7 mil escolas, vamos zerar. Não vai ficar uma escola no Nordeste, no interior, na área rural do Nordeste, sem ter acesso a água potável com cisternas. O presidente Michel Temer destacou que uma das prioridades do seu governo é levar a água para todo o Nordeste. Se, ao final do meu mandato, eu puder dizer, olha aqui, agora nós levamos água para o sertão, que não é água da chuva, mas é água levada pelas obras feitas pelo governo federal, eu já me dou por feliz, por satisfeito, para dizer, puxa, fiz um bom governo, porque redimi o problema da água no Nordeste. Uma parte do dinheiro para a construção das cisternas vem do pagamento de imposto e multa por parte de quem tinha recursos no exterior, não declarados à Receita Federal e que participou do programa de repatriação. A verba da repatriação também foi dividida com estados e municípios. Só o estado de Alagoas, com a distribuição do imposto de renda e das multas para estado e municípios, arrecadou mais de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais distribuídos entre os municípios alagoanos e o governo do estado. Dividir a multa com os municípios brasileiros que, se não tivessem, presidente, não teriam a mínima condição de fechar as suas contas. Nós temos um novo projeto de repatriação. É uma segunda chamada para aqueles que não puderam trazer ou não trouxeram, que possam fazê-lo agora. Pois, muito bem, nessa segunda chamada nós já estamos introduzindo a obrigação de que, não só apenas na multa, não só apenas o imposto, mas também na multa, haja uma divisão com estados e municípios. Pode virar mais dinheiro para os estados e municípios. E nós ficamos por aqui. Voltamos às seis horas, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.